Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte lá do meu grupão do WhatsApp, virando um membro por R$7,99 e meu parceiro a Zplay TV, onde você pode assistir jogos, séries e filmes por um preço mais que especial. E, manos, vamos falar um pouquinho sobre o crossplay do eFootball. Pra quem me segue nas redes sociais já está meio por dentro aí do que tá acontecendo, mas eu quero dar um pouco mais de detalhes pra vocês sobre o crossplay, tá? A gente recebeu uma informação aí sobre o crossplay, o que que está acontecendo, por que que não está chegando, se é que vai chegar no jogo. Então, é sobre isso que a gente vai comentar, tá? Bom, a informação que chega é que a Konami tá tendo muita dificuldade de implantar o crossplay. Principalmente na parte de pareamentos, né, entre consoles diferentes e também na questão de fluidez, estabilidade desse processo, tá? Lembrando que o crossplay não é simplesmente inserir dentro do jogo, jogar plataforma diferente, tá? O crossplay também tem a questão dos modos funcionar. Então, você tem lá dentro do eFootball, você tem o co-op, onde são vários players, né, pelo menos seis players aí jogando online. Você tem a questão das ranqueadas, onde você teria que unificar as ranqueadas para ter o crossplay, né? Então, por exemplo, desde ter uma ranqueada só do Playstation, ou só do Xbox, ou só do PC Steam, você tem uma ranqueada unificada, né? Porque aí você tá jogando todo mundo contra todo mundo. Então, se você tá na primeira colocação do Playstation, você tem que aparecer lá na ranqueada também, se você tá na primeira colocação do Xbox, junto na mesma ranqueada. Então, são vários processos que, embora pareça que é fácil, realmente não é algo fácil. Mas, não é impossível. A gente tem exemplos de vários jogos que usam aí a questão do crossplay. O próprio UFL, né, já tem o crossplay, mesmo estando numa versão beta, tá? Então, embora seja só um amistoso e tal, mas assim, galera, a gente tem que ficar ligado no que tá acontecendo. A informação que chegou, então, é que a Colombo tá tendo muita dificuldade e, por isso, esse atraso, né? Isso tava tomando muito tempo da equipe pra inserir o crossplay entre consoles e PC, tá? A Renan vai vir agora na 3.4? Eu acredito que não. Acho que isso vai ficar pra versão do EFootball 25, mas se vier, seria uma grande surpresa. Até porque, como a gente falou, isso já era pra ter chego o segundo último roadmap no final do ano passado. A gente já está em 2024, em março. Já se passaram três meses aí do que foi, basicamente, prometido do último roadmap, tá? Outra coisa é que a questão do mobile, né, ou seja, o crossplay entre mobiles e consoles, que também foi prometido pela Konami, isso aparece que a empresa vai descartar, pelo menos, a médio prazo, tá? Eles não devem focar nisso por um bom período de tempo. O foco, realmente, é trazer esse crossplay entre consoles e PC, que já está dificultoso pra eles, e, num futuro, num outro futuro, isso chegar pra versão mobile, ou até mesmo ser descartado pela empresa, caso ela veja que não tem possibilidade. Com isso, também, o suporte pra controle com mobile deve ficar pra mais pra frente, ou nem chegar no jogo, porque o suporte pra controle seria justamente pra jogar o crossplay entre mobile e consoles, tá? Bom, é isso a informação que chegou pra gente dentro do eFootball em relação ao crossplay. Outra coisa que é importante deixar claro é que, embora o crossplay esteja tendo dificuldades, e mobile seja adiado ainda mais nessa dificuldade entre crossplay, o jogo vai seguir sendo o mesmo, tá? Não vai ter diferença do jogo entre consoles e mobile. A mesma gameplay, os mesmos conteúdos, basicamente. Óbvio que tem a questão do estádio, a questão, né, que a gente sabe que mobile não tem essa questão aí. Mas, de fato, é o mesmo jogo. Os mesmos updates, as mesmas seasons, tudo chega da mesma forma pra consoles e mobile. Beleza? Bom, então é isso que eu queria comentar com vocês. Pra quem tava na espera do crossplay, e eu tava na espera desse crossplay, você sabe que eu falo aqui direto, né, seria e é extremamente importante ter o crossplay dentro do eFootball. Faz muito sentido. Você vai achar salas mais rápidas, você vai jogar copy de forma mais rápida, você vai ter maior disputa, você vai poder jogar com seu amigo que tá em outra plataforma. É algo que dá um gás, dá um up muito grande pra quem joga online. E eu, principalmente, que gosto de fazer algumas lives, jogar com a galera independente da plataforma seria extremamente importante e divertido, tá? Então, assim, torço muito pro crossplay mesmo, que chegue no jogo. Acho que faz muita falta e vai fazer muito bem pro respirar do eFootball 2024, ou 2025, não sei quando que isso vai chegar. Deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Um grande abraço é nós. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho